Gente, eu convido vocês a fazer uma cagada no cabelo comigo, Tchek. O que eu quero fazer? O meu cabelo tá crescendo muito rápido e, tipo, não tem nenhum mês que eu coloquei o Mega Hair. E olha como é que tá a raiz. Gente, olha isso. Muito rápido. Então, o que eu vou fazer? Esses métodos de cabelo aqui, eu vou fazer as luzes só na raiz, nessa tampa aqui, ó, da cabeça. Mas antes, eu quero tirar as pontinhas. Tirar as pontinhas? É. Pra ficar forte, pra fazer as luzes não quebrar. Não confia, Landa? Vai dar certo? Não, confia. Confia, confia no pai. Aí, eu vou fazer o quê? Agora você vai fazer? É. Só uns cortinhos nas pontinhas, assim, só pra, sabe, dar uma força. Qual que é a chance de dar errado? Muita. Vou fazer assim mesmo? Vou. Ah, não, vou te falar, não tá, não, não acho que vai dar errado. Chega a ser dolorido, né? E a franja? É isso, gente. Na vida, a gente tem que ter coragem. Tem que ter peito. Tô me cagando de medo. Você não cortou nada nessa pontinha. É só a pontinha, ó. Só. Só. Uma não cortou nada. Uma não cortou nada. Meu Deus. Um pedaço. Qualquer coisa, eu faço um franjão da hora. E é isso, gente. Meu Deus. Ah, e é isso. Agora eu vou fazer as luzes. E volto com o resultado. Meu Deus. Agora tem que cortar de cá pra ficar do mesmo tamanho, ó. Acreditando que é isso. Agora eu vou dividir o cabelo na metade certinho. Gente, dá certo. Sempre dá certo no final. E aí, vou colocar essa touca. Vai caber na minha cabeça, vai. Se Deus quiser. Nossa. Olha essa raiz. Pega essa raiz. A gente nem imagina que tá tão... Raiz, raiz assim. E aí... Aí a dignidade. Foi. Isso é um buraco. Ah, isso é um buraco gigante. Tem que usar outra touca. Mas só pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar outra touca. Aí eu vou pegar, ó. E vou puxando. Fio por fio. Graças a Deus. Eu tenho toucas reservas. É que eu sempre prefiro usar uma que eu já usei. Porque já tem todos os furos, né? Porque eu sempre faço mais furo do que... Do que vem. Aí, agora que eu troquei de touca, eu vou puxando. E aí, eu tenho que tomar só cuidado, ó. Porque a primeira tela tá aqui, ó. A primeira tela tá aqui, tá vendo? Aí, eu tenho que fazer... Aí, eu tenho que fazer aqui dentro e aqui, só. Agora que eu tô igual um periquita australiano, eu vou usar esse produto aqui, ó. Que é o Blonder. É um kitzinho que ele já vem... Já vem o... A OX e o descolorante no kitzinho. Aí, como eu vou fazer só a raiz, eu tenho um monte disso aqui. Isso aqui, eu vou passar só bem aqui, ó. Bem na raizinha mesmo, tá vendo? Gente, mas eu vou confessar pra vocês que eu vou passar lá na frente do espelho. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo? É só a raizinha mesmo. E agora, são 10 horas da noite. Aí, eu vou contar pra vocês quanto tempo vai demorar pra abrir. Eu não conto tempo. Eu vou passando e a hora que eu perceber que tá bem loirinho. E é rápido, porque o meu cabelo já é loiro natural, mas ele é um loiro mais escuro. E aí, rapidinho, abre. Já volto. Gente, ó. Então, é isso. A humilhação tá aqui. Tá vendo que a raiz tá bem escurinha? Daqui a pouco fica, tipo, bem branquinha. Aí, é hora de lavar. Gente, ó. Como é que tá? Tá vendo que tá bem clarinha já a raiz? Olha, tem um pouquinho de marrom aqui. E vou deixar mais uns minutinhos e já vou lavar. Hoje, gente, tá quase na hora de tirar. Mas eu dei uma paradinha, né? Porque é hora de ir lá pra páire. Voltei, meus amores. Voltei do banho. E vamos ver. Ulala! Gente, deu muito certo. Deu muito certo. Eu confesso que eu queria ter puxado mais fiozinhos. Mas eu acho que depois seco vai dar um efeito bem ótimo. Vai, vamos secar e eu volto hoje ou amanhã com o resultado pra vocês. E aí, gente? E aí? Será que deu certo? Será que deu certo? Deu muito certo, menina. Ó. Falei pra vocês, ó, que dá certo. Ó. Como foi? Agora eu vou fazer o que? Eu vou passar um... Um sérum. Eu não sou muito de passar óleo no cabelo. Porque eu acho que ele fica gorduroso. Mas o sérum dá o mesmo efeito do óleo e não fica gorduroso. Eu gosto. Esse aqui... Lacan. A marca... Não é caro. Eu acho que deve ser uns 40 reais, 50, sei lá. Mas dura uma vida. E é isso, gente. Quem amou, deixa um likezinho. É, gente, me ajuda aí, né? Deixa um like aqui, porque... Fiquei igual uma maluca. De tocando a cabeça. Ajuda em engajamento. Deixa uma curtidinha. Deixa um comentário. Qualquer comentário já super ajuda. E me segue aqui, né? Gostaram, meninas? Um beijos. Um beijos. Um beijos. Um beijos.